Você faz tanta falta aqui Por que não vem logo me ver sem você A vida está tão sem graça de viver Tá tipo musicar sem nota Estou perdidamente ansioso pra te ver Amar só a distância, está difícil conviver É junho e faz frio aqui Quero o seu fogo pra me aquecer Sem você, eu só penso em partir Pra te ver e ficar junto a ti Eu me arrependi de ter mudado de país Mas somente assim para saber Que eu sou perdidamente apaixonado por você Pode esperar que eu vou voltar Pra sua vida e nunca mais eu vou sair Agenda map do seu celular 12 de junho desembarcarei aí Pode esperar que eu vou voltar Pra sua vida e nunca mais eu vou sair Agenda map do seu celular 12 de junho desembarcarei aí É junho e faz frio aqui Quero o seu fogo pra me aquecer Sem você Eu só penso em partir pra te ver E ficar junto a ti Eu me arrependi de ter mudado de país Mas somente assim para saber Que eu sou perdidamente apaixonado por você Pode esperar que eu vou voltar Pra sua vida e nunca mais eu vou sair Agenda map do seu celular 12 de junho desembarcarei aí 12 de junho desembarcarei aí 12 de junho desembarcarei aí Música agenda no app Compositor Alex Nunes